Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo porque eu tô brava, mas eu tô feliz ao mesmo tempo. Então vamos... Aqui no Vale do Sol. Apaga o vídeo, apaga o vídeo. Continuando. A gente tá aqui no chalé Vale do Sol, que eu estou brava porque a gente colocaram lá atrás, mas uma coisa de boa. Vamos ver o tour pelo nosso chalé do Vale do Sol aqui em Serra Negra. Agora vamos abrir. Agora vamos abrir com a chave. Vai ser que eu não faço isso. Fica aí. Fica aí, eu olho pra você. Tem cheiro de... de alguém fumou. É o quarto 1. Nossa, é muito grande. Esse chalé é muito grande mesmo. E um banheiro aqui. Hi! Voltando. Ali é a porta da entrada, que é a janela que dá lá pro vale. Aí voltando aqui, né? Minha entrada. A gente pega o corredor. Aí até a próxima porta, que é outro quarto. Olha que maravilha. E outro banheiro. Muito bom. Pelo menos isso. Porque dessa vez, nós ficamos um pouco longe do restaurante, das piscinas, enfim. Mas é bem legal aqui. E aqui no fundo, a Vicky voltou. O mini lugar tem de lavar a mão. É uma mini copa. É uma mini copa. Isso aqui. Esse é seu nome. Agora nós estamos saindo, né? Desse. Nós vamos trocar por causa do... Do degrau aqui das escadas. E vamos lá pro outro lado. Nós vamos ficar nesse aqui, que tem menos degrau. Porque o papai da Vicky tá dodói. E aqui tá sem cheiro ruim de fumaça. A Vicky tava sentindo o cheiro de cigarro em um dos quartos. Ó. Aqui. É a mesma disposição que lá. Também tem um banheirinho. Só que aqui só muda as posições. Hi. Barbie. Hi, Barbie. Hi, Ken. Hi, Barbie. Hi, Ken. Ok. Agora vamos lá mostrar a outra porta. Aqui é a entrada. Vamos aqui no corredor, gente. É um quarto de hotel. De um chalézinho no Vale do Sol. Gostei muito. Olha que perfeito. Que grande. Uma cama que eu vou secar primeiro, né? Nossa, é só pra nós três. Eu, Batico e Vicky. Dava pra... Ficar todo mundo junto. Obrigada. Tá muita gente aqui. Ficar com nossos avós. Meus avós. Nossos avós. Olha isso. Que legal. Uh. Que bozinho, gente. Olha aqui. O quê? Eu sei que é antigênico, mostrar papel higiênico. Ah, mas tá novinho. Bom, então é isso. Agora a gente vai desfazer mala, vai baixar acampamento pra poder dar um rolê pelo hotel. E aqui é a mesma coisa, uma mini copa. Um, um, um casca de bala. Um, um casca de bala.